Quase sete meses depois de perder o filho de 15 anos, em um grave acidente de trânsito, Michele se considera uma sobrevivente. Outro dia me perguntaram, quanto tempo dura um luto materno? E eu respondi, uma resposta pronta, quanto tempo dura um filho? Então, o Emanuel vive, e foi uma das promessas que eu fiz a ele, antes de fechar o caixão pela última vez. Você vive, você vai viver, enquanto eu viver, eu prometo te manter vivo. Pode ser que a situação fatídica caia no esquecimento, mas o Emanuel jamais vai cair no esquecimento. Emanuel Felipe Pires, de 15 anos, morreu em um acidente de carro na Avenida Brasil, em Anápolis, em outubro do ano passado. Ele estava em uma caminhonete com outras duas pessoas, uma delas um jovem de 26 anos que também morreu. Emanuel ia ajudar o pai, que aguardava o filho quando soube do acidente. O veículo em que eles estavam se chocou com o do empresário Cristiano Mamédio, de 35 anos, que dirige embriagado. Emanuel morreu no local, mas vive na lembrança da mãe e de quem mora no mesmo condomínio da família. A quadra esportiva ganhou o nome dele. Hoje, a mãe, que ainda sofre a perda do filho, virou sinônimo de força e luta. Nas redes sociais, ajuda outras mães a lidarem com o luto. É o nosso grupo, ele começou com quatro, cinco pessoas, hoje a gente já está em 21 mãezinhas. Nosso grupo tem ajudado uma a outra. A gente diz que não tem regra, é uma regra sem regra, porque lá você pode chorar, você pode desabafar, você pode dizer que hoje você não está num dia bom. E você percebe que a mãe que tem três, quatro anos de uma filha que ela teve que devolver, tem a mesma dor que eu e as outras mães que ainda estão recentes. O empresário que provocou o acidente já tinha sido alvo de uma operação de trânsito da polícia ao ser flagrado dirigindo sob o efeito do álcool. Poucos meses depois, a cena se repetiu, mas dessa vez tirou a vida de duas pessoas inocentes. Cristiano foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ficou preso por 47 dias e hoje aguarda o julgamento em liberdade. Você saber que o assassino continua livre, leve e solto, que a penalidade dele ainda serão anos, caso tenha, você, eu começo a pensar na impunidade, sabe? Eu começo a pensar que a justiça é injustiça. Ela favorece as pessoas que não são cidadãos de bens. Casos como esse, infelizmente, são muito comuns. As famílias das vítimas é que ficam presas numa luta em busca da punição e da justiça. A família de quem leva um tiro, um projétil de arma de fogo, a sua família vai ver o seu algoz processado por homicídio doloso, vai vê-lo preso, vai vê-lo indo à júri popular. Agora, a família de quem foi assassinado no trânsito, ela faz uma peregrinação, uma via cruz em busca de justiça. E a sensação de impunidade é enorme, porque no dia seguinte, ela vê o assassino do seu filho na rua solto e, mais ainda, protegido pela família e abraçado pela sociedade. Para combater a embriaguez ao volante, a delegacia de trânsito em Anápolis faz fiscalizações constantes. Todo fim de semana tem motorista preso por infringir as leis. No último fim de semana foram oito. De janeiro até agora, foram 141 pessoas. Se contar com os flagrantes, sem as prisões, o número passa de mil. Só em Anápolis e na operação da DICTE. O alcoolismo cresceu muito no período de pandemia. E mesmo com fechamentos de bares, boates, as pessoas continuam trafegando pelas ruas, dirigindo os seus veículos sobre efeito de bebida alcoólica. Eu te afirmo, sem medo de exagerar, que depois da meia-noite, no período entre quinta-feira e domingo, 80% dos motoristas, dos carros que estão trafegando pela cidade, os seus motoristas estão sobre efeito de bebida alcoólica. Os crimes no trânsito, além de tirarem vidas, trazem um outro problema para a sociedade. A alta ocupação de leitos de UTIs em hospitais. A embriaguez ao volante não é hoje um problema de segurança pública apenas. É talvez um dos principais problemas de saúde pública do país. Isso porque a maior parte dos leitos de UTI, mesmo em tempos de pandemia, são ocupados por acidentados de trânsito. Segundo o IPEA, é um dos pacientes mais caros da rede pública de saúde e de maior permanência.